Bota-se velha e caval Destrova da Vena Galopada Vou levar lá, pa da Vega Amar também Mocaval da Vena Cavalada Brutão na montada, vou querer também Diretamente Bota-se velha e caval Destrova da Vena Galopada Vou levar lá, pa da Vega Amar também Mocaval da Vena Cavalada Brutão na montada, vou querer também Que ama cheiro de mato Derruba o boi no braço Que gosta de som no tal Bota-se velha e caval De trova da vena galopada vai levar lá pra da vega mais também Mó cavalo vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Bota-se velho cavalo De trova da vena galopada vai levar lá pra da vega mais também Mó cavalo vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Diretamente, restante, love fuck Bota-se velho cavalo De trova da vena galopada vai levar lá pra da vega mais também Mó cavalo vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Diretamente, restante, love, fuck Bota a fibra e a cavalo Destrova, tá vendo a galopada, vai levar lá, bota a vega mais também Mó cavalo, vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Diretamente Que ama cheiro de mato, derruba o boi no braço Que gosta de som no tal, bota a fibra e a cavalo Destrova, tá vendo a galopada, vai levar lá, bota a vega mais também Mó cavalo, vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Diretamente Bota a fibra e a cavalo Destrova, tá vendo a galopada, vai levar lá, bota a vega mais também Mó cavalo, vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Diretamente Bota a fibra e a cavalo, distrova, tá vendo a galopada, vai levar lá, bota a vega mais também Mó cavalo, vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Diretamente Bota a fibra e a cavalo, distrova, tá vendo a galopada, vai levar lá, bota a vega mais também Mó cavalo, vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Diretamente Ao, bota-se velho e cavalo De estrava da vena galopada, vai levar lá, pode haver gama também Mó cavalo vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Ao, bota-se velho e cavalo De estrava da vena galopada, vai levar lá, pode haver gama também Mó cavalo vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Ao, bota-se velho e cavalo De estrava da vena galopada, vai levar lá, pode haver gama também Mó cavalo vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Que ama cheiro de mato, derruba o boi no braço Que gosta de som no tal, bota-se velho e cavalo Diz trova da vena galopada, vai levar lá, pode ver gama também Mó cavalo, vena cavalgada, bruta na montada, vou querer também Bota-se velho e cavalo Diz trova da vena galopada, vai levar lá, pode ver gama também Mó cavalo, vena cavalgada, bruta na montada, vou querer também Diretamente Bota-se velho e cavalo Diz trova da vena galopada, vai levar lá, pode ver gama também Mó cavalo, vena cavalgada, bruta na montada, vou querer também Que é o pau, bota-se velho e cavalo 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 Mó cavalo vem na cavalga, dá praただar montada Vou querer também Bota si velha e cavalo Destrava da vena galopada vai levar lá Pode haver gama também Mó cavalo vena cavalo Gada por toda a montada Vou querer também Direto a minha Bota si velha e cavalo Dizrava da vena galopada vai levar lá Pode haver gama também Mó cavalo vena cavalo Gada por toda a montada Vou querer também Diretamente Bota-se velho cavalo Distravada, vem na galopada Vai levar lá, vai pegar mais também Mó cavalo, vem na cavalo Gada bruta na montada Vou querer também Diretamente